E aí família, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um fornecedor top, tá? Pra vocês que são lojistas, sacoleira e trabalham no atacado, estou trazendo mais um fornecedor aonde ela trabalha com uma coleção maravilhosa de conjuntos, tá? Mas antes de estar mostrando o fornecedor, falando de valores, tamanho, passando o contatinho, convido você a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para amigos, familiares, pra estar ajudando mais pessoas a fazer as suas compras, tá? Assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo, né? Vocês ajudam a nós e nós ajudamos vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe o like, tá bom? Porque esse fornecedor é top, extremamente de confiança pra vocês, diretamente do braço. Então sem mais delongas, sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje. Então vamos começar a mostrar essa coleção perfeita que ela tem, que seria esses conjuntinhos de shortinhos, tá? Relembrando que é fornecedor de confiança aqui pra vocês, comprar com a total segurança. Esses conjuntinhos de shortinhos são várias cores, né? A blusinha tem essa alcinha aí pra vocês. É uma belezinha esses conjuntinhos dela. Relembrando que todos com costura perfeita, material de ótima qualidade. O shortinho de malha crepe está saindo R$30, tá? As blusinhas regatinhas, no tamanho MG. Qualquer uma deles que está passando aí na tela pra vocês, está saindo apenas R$30. São várias cores, né? Olha que perfeito. Pra vocês que pedem conjuntinho, esse fornecedor tem aqui para oferecer pra vocês. São várias peças lindas pra você estar colocando aí na sua loja, reabastecendo o seu estoque e estar faturando alto nas suas vendas. São vários modelinhos lindos, tá? Agora vai ter também esses conjuntos de calça, tá? Que está saindo R$45. Todas as cores disponível na foto. Todos tamanho M. Mas olha que perfeito. Relembrando que esse conjunto, ele estica super bem, tá? Vai vestir até um tamanho maior aí pra vocês. Olha que lindo. Várias cores. Tudo que está passando aí na tela pra vocês, tem disponível. Além dos conjuntos de shortinho, dos vestidos e os conjuntos de calça, também vai ter os macacão feminino. Que está saindo R$30 e todos tamanho único. É um macacão com várias estampas lindas, tá? Perfeita pra vocês. Que são exigentes. Que pedem com estampa. Tem aqueles que pedem sem estampa no liso. Tem também. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na telinha pra vocês. Desse fornecedor de confiança, tá? E cada pessoa que entrar em contato, só não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás. Pra eles atender vocês mais rapidamente. Com todo amor e carinho, tá bom? Relembrando que ele trabalha somente online. Mas é diretamente do Brás. Fornecedor de confiança pra vocês. Ele vai entregar ônibus, correio. Tudo que vocês precisar, ela vai fazer aqui pra vocês. Então, entra em contato com ela. Feche um ótimo negócio. Só não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás. Eu vou deixar o WhatsApp anotado aqui na tela pra vocês. E lá na descrição do vídeo também. O Insta, o WhatsApp. Tudo corretamente pra vocês, tá? Então, esse foi mais um fornecedor aqui pra vocês no canal. Pra vocês comprarem com a total segurança. E estar colocando na sua loja. E estar faturando alto nas suas vendas. Compartilhe esse vídeo. Deixa o like, tá bom? Pra estar alcançando mais pessoas. Tá ajudando elas a fazerem as suas compras também. Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.